O Galuxo vai acender, né, a torcida em Santa Catarina, a gente vai fazer isso. O Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. A zona, olha ali, ó. De novo, bonito, né, o jogador Soares. O Soares é pegar o que está na cara do gol. Vai cantar na bola de novo, o time do Grêmio.